Pessoal, esse vídeo pequeno é pra explicar pra vocês o que aconteceu agora em Curitiba. Nós fizemos o nosso ato pacífico de solidariedade em defesa da liberdade do presidente Lula. Eu fui conversar com jornalistas e nessa conversa veio um homem fazer essas provocações usuais da turma do Bolsonaro. O meu problema não é esse agora. O meu problema é que esse homem saiu, segundo as imagens que a Bandeirante escolheu, e voltou escoltado pela polícia para a área onde o presidente está preso. Então nós queremos saber quem é esse homem, porque ele saiu lá de dentro, voltou lá pra dentro, protegido pela polícia, porque nós estamos preocupados e temerosos com a integridade do ex-presidente Lula dentro da Polícia Federal.